A CIDADE NO BRASIL 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 Bate forte o tambor Teu amor, o sorriso e a flor Bate forte o tambor Teu amor e uma mordida na flor Deus Cronos, G, G e G, Xá Nago, Nago Deus Cronos, meu pai Oxalá Xango, Xango Xamo, Xango A palma da tua mão é branca, meu irmão O canto do seu papo é negro, negão A palma da tua mão é branca, meu irmão O canto do seu papo é negro, negão Segue na mão de negro, susto na cadência É em que brinco na lembada, na tapaque, no batuque, no supapo Estando gravado Gigabytes de emoção Jiba, Jiba, Gigante Negão Jiba bate o coração Jiba, Jiba, Gigante Negão Deus Cronos, G, G e G, Xá Nago, Nago Deus Cronos, meu pai Oxalá Jiba, Jiba, Xango A palma da tua mão é branca, meu irmão O canto do seu papo é negro, negão A palma da tua mão é branca, meu irmão O canto do sufapo é negro, negão Obiaia Obioio Obioio Obiaia Obioio Obioio Calunga, que samba e poza, sarapadum Sarami, saradois, pia, sol, morego, mazubi É, bendito Senhor Calunga, que samba e poza, sarapadum Sarami, saradois, pia, sol, morego, mazubi É, bendito Senhor Um país como o nosso tão bonito Não pode permitir o tempo todo o seu povo tão aflito E é bobagem não querer admitir Que o povo pode fazer mais e só não faz Pelo fato de saber que pode morrer na mão de um otário Todo mundo sabe que o bom da vida É viver em paz, sem correr atrás, ir em frente Nadar a favor da corrente Ir em frente Nadar a favor da corrente Obrigado 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 O bi-ai-ai, o bi-ai-ai, o bi-oi-ô Essa é uma homenagem que a gente fez ao grande mestre Gilberto Amaro do Nascimento A canção chamada Giba Gigante Negão A gente vai fazer agora uma canção em homenagem a mãe Iemanjá E a canção se chama O Jangadeiro Não Sabe Nadar Minha beira é de praia, meu fundo é de mar Sou jangadeiro, mas não sei nadar Na lua da areia, na pedra do morro Silêncio nas ondas, escuto de novo Dorme a cidade, acorda a aldeia No meme deserto, sirene e sereias Jogando a tarrafa, linha dançarina No mar tem sede Que despe a menina Que despe a menina Nada além É dois de fevereiro, vou pra beira do mar Tudo fica bem Sou Rio de Janeiro a Dezembro com teu beijo Minha 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 crença é de praia, meu jardim de alá Sou mandingueiro, mas não sei rezar Boca desculpa, arrasta polvo Incêndio nas ondas, vem cá, bota fogo Dorme, princesa, acorda Isabel Um tunel na pedra, um brilho no céu Jogando a garrafa, minha dançarina No mar tenho sede, quero Janaína Quero Janaína Adalém É dois de fevereiro, vamos pra beira do mar Tudo fica bem Subiu de janeiro a dezembro, onde eu vejo Minha Emanjá Emanjá Iemanjá, Iemanjá, Rainha do Mar, Rainha do Mar Iemanjá, Iemanjá, Rainha do Mar Iemanjá, Iemanjá, Rainha do Mar Iemanjá, Iemanjá, Rainha do Mar 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 Música Mais tambor, menos motor Senhoras e senhores, apertem os cintos Música Um ar repleto em certeza É certo que a vista A pressa das marés Acalmaria O céu recheado Vazios enchendo de avisos A pressa dos aviões A correria O sol da sombra O dia deserto quer fazilhar A dureza dos rocheiros Vem perto, me avisa A leveza do vento Me avisa A leveza do vento Me avisa A incerteza do tempo Me avisa A singeleza de um beijo Me avisa Só me levante do chão Só se for por amor Só se for só Só me levante do chão Só se for por amor Só se for só A preciosidade Da lua A inclemência Outro Raio de sol O mar repleto em certeza É certo que avisa A pressa das marés Acalmaria O céu recheado Vazios enchendo de avisos A pressa dos aviões A poesia O sol da sombra O dia deserto quer fazilhar A dureza dos rocheiros Vem perto, me avisa A leveza do vento Avisa A leveza do vento Avisa A incerteza do tempo Avisa A singeleza de um beijo Avisa Só me levante do chão Só se for por amor Só se for só Só me levante do chão Só se for por amor Só se for só É lá no Parthenon É lá no Parthenon É lá no Parthenon Não, 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 não A lomba do sabão A lomba do sabão A lomba do sabão Fica em minha mão Mão, 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 mão A lomba do sabão A lomba do sabão A lomba do sabão Só me levante do chão Só se for por amor Só se for só Só me levante do chão Só se for por amor Só se for só Oé, oé Traz o carro de voo Na estrada Oé, oé Traz o carro de voo Na estrada Volta a boca a carga Mas reta a carga Pois tem o boi Tem o carro São de carga O boi e o carro São de estimação Prepara eles Para a exposição Não esquecendo De passar carvão na roda Nem de enfeitar o carro Nem de lavar o cu Pois eu quero ver O boi mugir E o carro cantar Pois eu quero ver O boi mugir E o carro cantar Pois eu quero ver O boi mugir E o carro cantar Pois eu quero ver O boi mugir E o Araújo cantar Oé, oé Traz o carro de voo Na estrada Oé, oé Traz o carro de voo Na estrada Oé, oé 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 Só me levante do chão Só se for por amor Só se for só 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 Tu era fome Enquanto eu era Vontade de comer Eu era bingo Excesso na conta de mágoa Tu era enchente que chuva Aguardava Eu fazia poesia das tripas Tu vendia coração Aquilo na promoção Agora pare, olhe, veja Tomou meu vinho Bochechou minha cerveja Agora pare, olhe, veja Bebeu meu whisky Bochechou minha cerveja Saiba, desejo Que enquanto navegas ao vento Eu carrego lampejos No coração Eu carrego lampejos No coração Saiba, desejo Que enquanto navegas ao vento Eu carrego lampejos No coração Eu carrego lampejos No coração Aprendi que orelha Não passa a cabeça Aprendi Aprendi que enquanto Tua chama Eu sou o Mabil Aprendi Aprendi que um dia Já fui riacho E hoje sou madra, viu Aprendi que quando Tu chama Eu sou o Mabil Já viu Já viu Bate Vambora Vambora De carro, trem ou ponte Vamos agora Pegar a estrada Pra onde o desejo mora Vambora De carro, trem ou ponte Vambora 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 Bochechou Vambora Agora Agora para Vambora 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 Bambora Vambora Que jovem a cerveja Vambora Saiba desejo que enquanto navegas ao vento eu carrego lampejos no coração Eu carrego lampejos no coração Aprendi que orelha não passa a cabeça Aprendi Aprendi que enquanto tu é chama eu sou o pavio Aprendi Aprendi que um dia já viaja e hoje sou o pavio Aprendi que enquanto tu é chama eu sou o pavio Já vi Vambora de carro, trem ou bonde Vamo agora pegar a estrada pra onde o desejo mora Vambora de carro, trem ou bonde Vamo agora pegar a estrada pra onde o desejo mora Me cabe assim na paisagem repetida Na passagem repentina em que despeço Desejo é só pretexto Dante escuta o texto Me diz assim Apreste lentamente na ara A passagem do repente de improviso Vere rente absolutamente Bendito o fruto de vosso ventre Improviso, sorriso Arranquei meu ciso Não ganhei juízo Navegar é preciso Desejo reside em mim Descendo fatos que rimam entre esse TNC Seu canto não pronto aqui Jaz, jaz, jaz Não paga a passagem E desce e botas Não acreditei em mim Em dia desses Disse assim De que adianta isso Então Se eu só posso ver Nunca beber na imensidão do amar Eu beijo Desejo Dante escuta o teu beijo Quando o Hagamoff encontrou o Vaneirão A rapada do sul que fez a conexão Quando o Hagamoff encontrou o Vaneirão Fecharam uma vela e tomaram chimarrão O que falta na África Falta na América Também falta na alma No corpo e na África Falta no Oriente Falta no Ocidente Falta só se a gente O jeito de vida é decente Tudo de bom, tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber, quero por quê Você vai me dizer Tudo de bom, tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber, quero por quê Você vai me dizer Bom dia me dizer Bem Deixa eu saber Bom dia me dizer Bem Bom dia me dizer Bem Deixa eu saber Bom dia me dizer Bem Bem Mas por quê? Em Tugboat We trust Em Tugboat We trust É lá no Parthenon Que vem o som No início tudo Era uma sesmaria Vi a mão que ia Vi a mão que vinha Põe Pega o mapa pra chegar Pega o mapa pra chegar E o desejo Saiba desejo Que quando navega O vento Eu carrego O desejo Saiba desejo Que quando navega O vento Eu carrego O lampejo No coração Eu carrego O lampejo No coração Eu carrego O lampejo No coração Aprendi que um dia Já fui E hoje sou Magravil Aprendi que Quando tu Chama Eu sou O navio Vai Do Brasil Vambora De carro, trem ou bonde Vamo agora Pegar a escada Pra onde o desejo mora Vambora De carro, trem ou bonde Vamo agora Pegar a escada Pra onde o desejo mora Vambora Vambora De carro, trem ou bonde Vamo agora Pegar a escada Pra onde o desejo mora Vambora De carro, trem ou bonde Vamo agora Pegar a escada Pra onde o desejo mora Muito obrigado Vambora Vambora De carro, trem ou bonde Porque Deus conta Se não levo ferro Eu toco é ferro Caramelo Sete pelo Parabelo Só nessas aí Já derrubei Três O encano Pente Cabem seis Desilusão É um número Par Solidão Aseguro É Impar Com a escada Naquele dia Me salgava a boca Não era somente Não era somente um beijo Não era somente um beijo Esse amor que o coração Tinha um desejo Entre eu e você se fez canção O que fala a boca O que salga a boca O que trago a boca É do que está cheio É do que está cheio O coração O que falo a boca O que salga a boca O que trago a boca É do que está cheio O que está cheio O coração Vinha tudo assanhado ali na boca do povo Seu corpo recorreria do morro A alegria do povo Já ocupava a madrinha Na bateria, acadêmicos do pecado E não havia medo, não havia bromo Nem soldado, nem espírito santo Que não viesse, lhe pediram perdão Só um beijo de luxúria Só um beijo de luxúria Uma bênção de paixão Que não viesse, não Só um beijo de luxúria Só um beijo de luxúria Uma bênção de paixão Já que eu nunca negava Quem pedia, quem passava Já que o morto sempre dava Que sorria, quem beijava Já que ele me percajava Já que ele me percajava A boca ali na minha salva A tua língua me incendiava Que de ti, me ensinas Fora de si, me alucinas Me estimas, me estimas Que me sentas Quando me iras, quando me deixas Que me decifras Me estima, me estima Melhor era tudo se acabar Que me atras Eu tenho menos Até mais